Um bom poema de Charles Bukowski. Um bom poema é uma cerveja gelada quando você está mais afim. Um bom poema é um sanduíche de presunto quando você está faminto. Um bom poema é uma arma quando os bandidos te cercam. Um bom poema é algo que te permite andar pelas ruas da morte. Um bom poema pode fazer a morte derreter, feito manteiga. Um bom poema pode enquadrar a agonia e pendurá-la na parede. Um bom poema pode fazer seu pé tocar a China. Um bom poema pode fazer você cumprimentar Mozart. Um bom poema permite você competir com o diabo. E ganhar. Um bom poema pode quase tudo. Isso sem dizer que um bom poema sabe quando parar. Um bom poema pode fazer.